Muito bem, dona Mari Verdani, a gente segue por aqui com muita informação ainda. Pacientes de Paranaíba que dependem de medicamentos e não podem se deslocar até uma unidade de saúde começam a receber os remédios em casa. O Alex Santos traz mais detalhes pra gente sobre o programa. O Paranaíba passa a fazer parte da lista de municípios que iniciaram o programa Remédio em Casa. Uma parceria firmada entre a Prefeitura com o Governo do Estado que direciona a entrega de medicamentos a pacientes cadastrados no componente especializado da assistência farmacêutica e medicamentos e insumos aos usuários de ação judicial nas residências ou locais estabelecidos. Segundo a Secretária de Saúde de Paranaíba, Franciane Mariano Forni, nesta primeira etapa estão sendo atendidos 50 pacientes que fazem parte apenas de medicamentos secos que não precisam de receituário de controle especial, inclusive de bolsas de colostomia. Existem 120 selecionados pelo Estado que se encaixam no perfil do programa Remédio em Casa. Já os medicamentos psicotrópicos continuam sendo entregues na farmácia especializada. Os cadastros dos pacientes foram realizados no mês de janeiro e o município é sede da microrregião que também tem como municípios participantes Aparecida do Tabuado, Inocência e também Cacilândia. As entregas são feitas mensalmente direto do Estado para a casa do paciente com o aceite do paciente. As pessoas interessadas em participar do programa devem procurar a Secretaria Municipal de Saúde para avaliar o seu perfil.